Essa é a minha banda, a paixão no meu bonde É paixão demais Joga a mão pra cima, de um lado pro outro O Brasil Uma história de amor com você, amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer, paixão assim Ninguém viu a história, nunca existiu Uma sintonia perfeita, sem medo de amar Cumplicidade Joga a mão pra cima, eu só queria É muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever no papel Porque não dá pra explicar tamanha força de amar Eu só queria dizer que meu amor É muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever no papel Porque não dá pra explicar Chegou o grande momento, recebo com muito carinho agora Ela, Jaline Souza Chegou o grande momento, já na paixão na verdade Vou matar a saudade, Jaline E eu quero que vocês assinam A história de amor com você, amor de cinema e TV Com ninguém mais pode acontecer, paixão assim A história não desistiu Uma sinfonia perfeita Sem medo de amar Cumplicidade no ar E aí? Eu só queria Dizer a voz do céu Coisa linda Como escrever num papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força É amor demais Eu só queria dizer Como escrever num papel Que não cabe no céu Como escrever num papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força Jamais Meu nome dela é Halene Souza Meu nome dela é Bernardo Matando saudade Mão se estima e diz o quê? Eu só queria Dizer que meu amor por você É muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever num papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força A força de amar Eu só queria Dizer que meu amor por você É muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever num papel Que não cabe no céu Porque não dá pra explicar Tamanha força Força de amar Força de amar Força de amar De amar Quem gostou faz barulho! Fernandes Oi Milene Você já decidiu se eu sou o seu esquema Ou a mão da sua vida? Monde do Brasil Eu vou te contar isso em forma de canção Vem comigo! Tá brincando com meu sentimento Iludindo meu coração Eu já não aguento mais Essa sua indecisão Eu cansei de ser brinquedo Seu parque de diversão Sempre em cima do muro Espero mesmo E não toma decisão Desce Mãozinho pra signa Vem! Se eu sou o seu esquema Ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema Ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu... Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Tá brincando com meu sentimento Iludindo o meu coração Eu já não aguento mais Essas suas decisões Eu cansei de ser brinquedo O seu partido de diversão Sempre em cima do muro E não tomar Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decida Se eu sou o seu esquema ou o amor da sua vida Decide aí! Você que tem que decidir, viu? Cadê o gritinho, jazer do norte? Bonde do Brasil Tudo aconteceu porque amei você Muito mais do que eu me amava Você percebeu e visou em mim E deixou de ser E aí? Agora estou livre Agora estou livre Agora estou livre Se eu louco achava que eu não ia perceber Mas o que? Mas agora que eu percebi Quem perdeu Foi quem? Você Foi Agora gosto muito mais de mim Meu carinho Passa aí o que eu... E aí? Eu me amo Eu me amo E que se dane que não quer gostar de mim Se foi tu que perdeu Agora gosto mais de mim É assim, ó É assim, ó É assim, ó É assim, ó Gosto mais de mim Gosto mais de mim Como aconteceu, hein? Tudo aconteceu porque amei você Muito mais do que eu me amava Você percebeu e visou em mim Me deixou desesperada Agora, agora Estou livre Não vou mais sofrer Se o povo achava que eu não ia perceber Alemão e Sosa E vem em mim Estou voltando de história 12 anos de sucesso Cê é bonde no Brasil Matai e o meu amor Mas agora que eu percebi Quem perdeu Foi você Agora gosto muito mais de mim Agora eu quero ver o doaceiro cantando Vai! Eu me amo Que lindo E eu amo Agora Gosto mais Eu gosto mais Gosto mais Gosto mais de mim Eu gosto mais de mim, viu? Gosto mais de mim Eu gosto mais De mim Gosto mais De mim Eu me amo Cadê o gritinho Juazeiro? Ramine, eu só digo uma coisa Melhor sozinha do que mal acompanhada, né não? Com toda certeza Cadê o gritinho dos apaixonados? Bate na palminha pra ficar bonito Dito Brasil Recado de amor Os corações apaixonados cantando com a gente Quero ouvir Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Os meus defeitos você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Vem! Mas pode ir E vá E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Por meus enganos Joga a mão, joga a mão e diz Vem! Não vou brincar de amar É o que? É bem melhor que eu vá Pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Diz! Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas O final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Eu posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo As sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu lhe mandar um mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Diz aí! A lua cheia joga a mão De um lado pro outro Pra iluminar Lindas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim Foi assim, viu? Um amor que não morreu Cadê o gritinho do meu cariri? Vai meu bonde Joga a mão pra cima De um lado pro outro Vem, vem, vem Aquele solinho que ficou na mente É de 2011 Matheus Guida Quem lembra a som da voz assim? No começo era paixão Mas o brilho desse olhar Me perdeu de ver É paixão É paixão demais É paixão demais, hein? E no começo a emoção Foi o quê? Foi só por prazer Isso pra dançar agarradinho é bom demais, viu? Mas depois meu coração Não soube te esquecer Os apaixonados do braço inteiro cantando O amor É o sol na madrugada É o sol na madrugada Sentimento Sentimento que aquece e acalma Com coração e alma E a mãozinha de um lado pro outro Canta aí Vem, vem Perto de você Eu esqueço de tudo Só pra que? Só pra dançar agarradinho é bom Tendo o seu beijo Todo mundo Mundo Perto de você Eu esqueço de tudo Só pra dançar agarradinho é bom Tendo o seu beijo Todo mundo Mundo Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá Obrigado pelo carinho Essa é mais uma Que apaixonou o Brasil Bonde do Brasil Te amo de verdade Joacê do Norte Quando tudo começou Vocês lembram? Você era encantada Tá lindo demais Eu sendo o seu primeiro amor E você? Você é minha namorada Canta com o coração que eu quero em você Joacê do Norte Sempre me amou O que aconteceu que não liga mais? Liga pra mim, bebê O que está errado pra você agir assim? Mocinho pro céu e diz Mocinho pro céu e diz Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Não diga adeus, eu te amo Quando tudo começou Mais uma que marcou demais Bom dia do Brasil Às vezes procuro entender por quê Desculpa já não cura mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim A verdade não há distante De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada no coração de alguém Não sabe mais amar quem tinha E aí, destruir Nem para o que é dançar em nós Tá linda demais De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada no coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Só quem tá feliz Repertório pra vocês Essa machuca no coração Bom dia do Brasil Canta aí comigo assim, ó Me afastei de todas minhas amigas por você Me trocou por outra quebra a cara Agora vem me implorando pra voltar pra mim Não tô nem aí Já sofri bastante, já caí, já levantei Agora tô de boa, pois pra mim você não passa de always Tô livre, leve e solta, pronta pra voar Agora quem não quer sou eu com mim, já pode ir Fiquei sabendo que você ainda chora por mim E antes de existir eu não querendo me amar Pode chorar, pode sofrer Não adianta insistir, eu quero amar Longe de você Vai passar o que passei Vai chorar o que chorei Vai beber na madrugada Lembrando do que me fez Lembrando do que me fez Pode chorar Quem gostou dá um gritinho aí pra mim, meu cariri E aí Você está descobrindo, eu quero amar E aí 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 E aí